Boa noite, comunidade! Estou chegando junto de você na noite desta quinta-feira para te fazer companhia. Daqui a pouquinho, cresce a criminalidade na cidade de Linhares. Número de homicídios, os detalhes daqui a pouquinho aqui no programa Alô Comunidade. Vamos trazer também destaque de Cachoeiro, mosquitaiado, internizando, incomodando vários bairros. Um caos ali em Cachoeiro do Itapemirim, da cidade de Linhares. Daqui a pouquinho, trazendo as informações com o nosso querido companheiro Ozeias Farias. Boa noite, Ozeias Farias! Getúlio Biratã, a todos aí da grande vitória, muito obrigado pelo carinho e é sempre bom estar nesse programa. Alô, comunidade! Getúlio, o negócio é o seguinte, aqui na cidade de Linhares, Soretama, Rio Bananal, você já é um dos líderes de audiência. A comunidade gosta do seu programa, aliás, o nosso programa. Então é isso, a boa informação para vocês aí também. Olha, por aqui, a delegacia da Polícia Civil disse que já tem um perfil dos assaltantes de ônibus que agem na região. Eu vou contar, Getúlio, daqui a pouco. Além disso, além de Linhares, as informações que vão chegar novamente de Colatina a respeito da notícia de ontem, dos pais, dos pais maldosos que foram denunciados por violentarem sexualmente a criança de apenas seis meses de idade. Essa pequena criança que foi maltratada pelo pai e pela mãe, graças a Deus os pais estão presos. E o desfecho dessa situação, além da criança de seis meses que foi violentada sexualmente pelo pai, uma outra criança residia com o casal, um menino de dois anos de idade. Mas o repórter lá de Colatina vai trazer as informações aqui para o nosso programa daqui a pouquinho. E também, quando eu falo e abordo de que o problema relacionado à violência com as nossas crianças está sendo terrível, está sim, porque ainda aqui no programa de hoje eu vou relatar uma situação lá de Cachoeiro, Tapemirim, em que o padrasto é denunciado também por abuso sexual contra uma criança. Resultado da situação é que a mulher se vingou dele cortando o Bilal. Essa informação eu trago daqui a pouquinho para vocês, porque eu estou chegando para te fazer companhia com muito amor, com muito carinho, aqui no nosso Alô Comunidade. Muito bem, essa notícia, essa reportagem que você vai acompanhar agora aqui, no Alô Comunidade, relata o abuso de um profissional se utilizando de má fé. O que aconteceu? Estacionei meu carro ali pertinho da prefeitura. Muitas vezes a gente não tem o dinheiro. A gente tem cartão, tem cheque, mas não tem o din-din. Aí vem o Flanelinha, te cobra e você educadamente diz, ô moço, eu não tenho dinheiro, estou sem o dinheiro. Quem sabe em outra oportunidade eu te encontrando, eu vou te pagar. Só que, para esse Flanelinha, a situação não resolveu de dizer que não tinha o dinheiro. Ele quis aprontar para o cidadão de bem e a polícia foi chamada. Neste momento, a nossa querida repórter Free, essa fantástica repórter aqui da Record News e do Alô Comunidade, estava presente e vai trazer as informações desse flagrante aqui para a gente. Esse Flanelinha foi detido pela polícia depois de prender e arranhar o carro de um homem em Vitória. O veículo estava estacionado, ficou lá por 15 minutos. Cara de pau, o Flanelinha confessou o que fez, só porque o dono do veículo estava sem dinheiro. Eu queria que eu fosse obrigado a empurrar o carro lá para ele para ele sair. Você ameaçou o dono do carro? Em momento nenhum eu ameaçei ele. O caso aconteceu em frente à prefeitura da capital. O Igor, proprietário do veículo, ficou revoltado. Alegou falta de segurança e disse que essa situação é rotineira. Ele veio e empurrou os carros para deixar perto do meu. E quando eu voltei e falei que eu não tinha dinheiro, eu falei com ele, amigo, hoje eu vou ficar te devendo. Aí o carro que ele estava empurrando para trás para eu sair, ele foi atrás desse carro e empurrou para frente e deixou bem encostado o meu para eu não conseguir sair. Aí o amigo dele veio correndo, eu ia chamar a polícia, ele falou, não, não chama a polícia não, deixa que eu resolvo para você. Aí o amigo dele foi, tirou os carros e eu consegui sair. Só porque você disse que não tinha dinheiro? Tinha dinheiro e realmente, estava sem nem um centavo no bolso. Eu vou te contar uma coisa, que situação, hein? Está vendo? Arrumou a sarna para se coçar, deu no que deu. Flanelinha se ferrou. Agora, com relação ainda às informações de Colatina, ontem aqui no programa, nós passamos a informação, a notícia terrível, né? Dos pais presos, denunciados pelo abuso da menininha de seis meses de idade. O que o nosso Alô Comunidade apurou também, é que além da menininha de seis meses, uma outra criança morava com esses pais maldosos. Um menino de dois anos de idade. Daqui a pouquinho, nós traremos mais informações direto lá de Colatina, dessa notícia terrível passada ontem aqui no Alô Comunidade. Aliás, com relação à notícia dessa violência sexual contra a criança, nós recebemos também a informação de que no sábado passado, em Cachoeira do Itapemirim, presta bem atenção, meu povo, que está vendo o Alô Comunidade. Padrasto, comete violência sexual contra a menininha de quatro anos, filha da mulher com quem ele estava morando. A mulher descobriu o fato, denunciou na polícia. A polícia disse que naquele momento ela deveria procurar o conselho tutelar. Essa foi a resposta. Eu até solicitei, e amanhã a equipe Record News ali de Cachoeira do Itapemirim vai aprofundar melhor esse assunto, porque a partir do momento que essa mulher procurou a polícia, de imediato a polícia deveria aparecer no local. Mas ela foi orientada a procurar o conselho tutelar. Bom, conselho tutelar no sábado e no domingo funciona? Talvez o plantão encontrou dificuldades. Resultado, o marido não foi flagranteado. O padrasto da criança que ele abusou. A mulher ficou revoltada, porque ela queria que o pilantra fosse para a cadeia. Sabe para onde que ele foi parar? Foi o boteco, foi tomar umas cajibrina, cachaça. E aí esse infeliz volta para a casa da mulher e da criança que ele abusou. Ainda teve a cara de pau de retornar depois de ter cometido esta barbaridade, Tchê. E quando voltou para casa, a mulher, revoltadíssima, pirou. Pirou de vez. E o que ela fez? Pegou um badulac e cortou o pilau dele. Cortou o badulac dele. Cortou. Está no hospital, está sendo medicado. Ele não foi parar na cadeia, mas a mulher provocou a vingança para cima do safado do ordinário. E agora ele tenta recuperar o pilauzinho dele. Mas amanhã nós vamos trazer mais detalhes a respeito dessa notícia terrível também. É notícia terrível lá em Colatina. É notícia terrível também em Cachorro e Itapemirim, envolvendo as nossas crianças. E nós vamos promover aqui no Alô Comunidade um amplo debate com as autoridades competentes e responsáveis. Conselho Tutelar também a respeito dessa notícia. Bom, norte do Espírito Santo, temos a informação de que situação de assaltos de ônibus por ali. E a manchete foi destaque na abertura do Alô Comunidade por parte do José Asfarias. Agora nós vamos ver a matéria na íntegra. Põe na tela nosso querido José Asfarias. Getúlio, os assaltos a ônibus na nossa região têm sido constantes. E olha que é uma dor de cabeça danada para a Polícia Civil, que agora tem que investigar muitos casos. Eu estou falando de centenas de casos registrados neste ano de 2015. O delegado que cuida desses casos, que está investigando, disse que já consegue traçar um perfil desses assaltantes. Põe no ar. Os assaltos a ônibus têm provocado muita dor de cabeça nas autoridades policiais, na própria população e na empresa que explora os direitos de prestação de serviço no transporte coletivo de Linhares. Só no ano passado foram mais de 100 ocorrências investigadas na cidade. Na Delegacia de Crimes contra o Patrimônio, as ocorrências são estudadas minuciosamente pela equipe de investigadores comandada pelo delegado Rômeo de Abreu Júnior. Ele disse que a polícia já consegue definir o perfil dos assaltantes. Já havia um grupo especializado nesse tipo de ação. Atualmente não. Atualmente são grupos aleatórios que têm agido, mas normalmente são identificados rapidamente pela polícia. Imagens de câmera que às vezes a gente consegue, o reconhecimento de testemunhas e das vítimas e em especial a colaboração da comunidade, que nos tem dado muitas informações anônimas pelo serviço do Disque Denúncia, 181. E a gente espera que continuem colaborando. Em cerca de 50% houve saques dentro dos ônibus. Agora vale mesmo uma boa investigação. Getúlio, um abraço. Amanhã prometo que volto. Até lá. Com muita certeza, né, Oséias? Olha, o abraço carinhoso aí pra Rio Baranal, pra Colatina, pra Linhares, esse carinho imenso. Ontem eu mandei um abração. Fui aqui, ó, na Dona Tereza lá de Linhares. Hoje eu mando pros outros municípios. Vamos chegar perto, meu povo. Abraçar a televisão pra receber o abraço do Getúlio Biratã, aqui, ó, do Alô Comunidade. É criança, é gente de idade que tá ouvindo o nosso programa. Beijos, milhões de beijos pra vocês também. Olha, agora há pouco, eu fiz um comentário a respeito da criança violentada, lá da cidade de Cachoeira e Itapemiri, também, pelo padraço. E a mulher cortou o bilau dele. Bingo. A situação é a seguinte, olha o absurdo. O homem, o tarado é que ele deveria estar na cadeia, né? Mas quem tá no chilindró é a mulher. Vai entender uma coisa dessa, né? Tudo bem, eu acho, eu não concordo que a vingança, que a gente, que a justiça tem que acontecer pelas próprias, pelas mãos da gente. Não, eu confio e acredito na justiça. Mas a mulher se revoltou, gente, tá? O infeliz, o infeliz não tá na cadeia. O infeliz tá tomando cachaça. Tá no boteco, tá no boteco. Ele cometeu a barbaridade contra a criança. E aí? Foi pra tomar cachaça, tomando gole, tomando cachaça. E a mulher, a coitada da mulher, a mãe dessa criancinha, tá na cadeia. Vai entender. Durma com o barulho desse, Tchê. Olha, outra situação aí, que é abordada aqui no Alô Comunidade, é referente violência de trânsito e essas coisas mais. O Espírito Santo, das avenidas, uma avaliação feita pelo DETRAN, das principais, na estatística, das cinco primeiras, as quatro avenidas mais perigosas se encontram aqui na capital Vitória. Décima posição, seria da avenida Silvio Avidos, lá da cidade de Colatina. Quem vai trazer as informações pra gente a respeito agora, como que tá a situação, se permanece ou não a situação da Silvio Avidos violenta, é a repórter Lorena Zonta. Põe a Lorena Zonta na tela pra gente. Entre as cinco primeiras avenidas com mais acidentes, quatro estão na capital. Segundo o levantamento realizado em 2013 pelo Departamento Estadual de Trânsito, o DETRAN, em décimo lugar ficou a avenida Silvio Avidos, em Colatina. Para o secretário de Trânsito do município, Renan Bragato, hoje a avenida está bem sinalizada, com faixas de pedestres e semáforos. Ela é uma avenida que oferece às condições da via o desenvolvimento de uma velocidade um pouco acima das demais vias da cidade, até pela largura dela e ser uma via de mão única. Mas a velocidade máxima regulamentada naquela via é de 40 km por hora. E existe fiscalização na avenida? Sim, hoje nós contamos lá com aproximadamente, nos dias e nos horários, seis agentes de trânsito, além de ter toda uma sinalização horizontal, vertical das faixas, foram sinalizadas recentemente. Tem semáforos para pedestres estarem atravessando a via e uma faixa elevada também situada naquela região. Um fator citado é o fluxo de veículos na avenida Silvio Avidos. Como é uma das mais movimentadas, as chances de acontecer acidentes é maior. Outro fator é o excesso de velocidade. É, o maior vilão hoje do nosso trânsito, não só aqui em Colatina, como no país, é a imprudência, né? Então, geralmente, se nós formos analisar as características dos acidentes, o principal são motocicletas e no período da noite, onde realmente o fluxo é maior de veículos, eles desenvolvem uma velocidade maior. É, vamos esperar aí que a situação realmente melhore, né? São 18 horas e 14 minutos, 18 e 14 aqui no Alô Comunidade. Eu falei agora há pouco sobre a cachaçada, a cajibrina, daqui a pouco tem uma rapazada que gosta do goró aqui, já começaram a se deitar, a se enrolar, entendeu? Não é que eu tenha alguma coisa a ver com os cachaceiros ou contra os cachaceiros, pelo amor de Deus. Eu até adoro uma cachacinha, gente. Não é isso, tá? O que realmente me afeta é uma situação do cara de pau tarado, depois de violentar a menina e ir para o boteco no gole, a cara de pau de voltar para casa, aí não tem jeito, não. A mulher deu no que deu, né? E agora, para remendar o tal do Bilaldele, vai ser um Deus nos acuda. Mas o meu problema não é com esse safado, não é com esse ordinário, não. Meu problema, como eu digo sempre, é com relação à mulher que está na cadeia. Quem deveria estar preso não está, mas a coitada está lá na cadeia. Mas nós vamos retornar com esse assunto, com essa situação, porque eu digo sempre aqui no Alô Comunidade. Os problemas aparecem aqui na Record News, aqui no Alô Comunidade. E quando aparece, o problema passa a ser nosso, passa a ser do Getúlio Biratã. Vamos ao intervalo comercial e na sequência eu retorno trazendo aqui para você informações a respeito dos pais malvados de Colatina na cadeia, pagando, e vão pagar mais ainda, pelo crime que cometeram contra essa criança, contra esse anjo de seis meses de idade. Eu volto com você já, já. Alô Comunidade! Alô Comunidade! Alô Comunidade! Eu estava aqui, balangando o beijo com o meu amigo Ilhaquim, com o Rodrigo, enchendo o saco lá no alto, a Larissa, o Vandico, a respeito daquela história de um rapaz que veio para cá. Vem cá, vem cá, Rodrigo, vem cá, vem cá, rapidinho, vem cá. Vem cá, Rodrigo, moça. Aqui, aqui, aqui. Você foi lá na São Salvador, antes eu vim para cá, encontrei o camarada assim. Aí eu lembrei, Rodrigão, pode ir lá. Eu lembrei o seguinte, eu lembrei do meu pai. Uma das grandes surras que eu levei do meu pai foi quando eu fui apertar a mão da pessoa só pegando no dedinho, né? No dedinho ele aqui, no dedinho. Firmeza de cumprimento para você ver que a pessoa é legal mesmo? Tem que ser assim. Vem de novo, Rodrigo. Vem fazer um cooper aqui no programa. Aqui, rapaz. Meu amigo Rodrigo, tem que ser assim, não é? Não é assim, ó. Com o dedinho na ponta, bem na pontinha. Isso aí é falsidade, não é? Não é, Rodrigo? É falsidade. É mesmo? Dá um abraço e manda um abraço para mamãe e papai lá. A cena, isso. Esse é o Rodrigão. Eu valorizo as pessoas que trabalham aqui no Alô Comunidade, viu? A Larissa, Vandico, Claudino. Esse povo que está botando o programa no ar. E seu sucesso está aí no nosso programa, graças a Deus, chegando devagar com humildade. É graças a essa equipe de funcionários, técnicos, cinegrafistas, editores que estão trabalhando com a gente. Gente que está unida ali pelo melhor. E tanto é que nós já estamos anunciando, né, ele aqui. Já dá para anunciar? Segunda-feira? Já podemos. Segunda-feira, o programa Alô Comunidade vai ter uma hora. Vamos bater palmas aí, meu povo. Vamos bater aqui, ó. Aqui, ó. Segunda-feira, uma hora de programa. Uma hora de programa para a gente ajudar muito mais o nosso povão querido. 18 às 19 horas, o programa Alô Comunidade. Meu Espírito Santo, abraçando vocês agora com força. Em três dias, meia hora de programa e agora já passamos aí para uma hora. Muito obrigado a confiança que o presidente da rede Record News, o Rui Baromeu, está depositando. Não no Getúlio Biratã, não. Está depositando nessa equipe. Está depositando no Leaquim, está depositando no Rodrigo, está depositando no Anselmo, tá? Está depositando no nosso cinegrafista, o Ricardo. Está depositando no Ricardo, na Larissa, no Claudino, no Cezão, que é o sonoplasto do programa também, tá bom? Vamos à sequência aqui do Alô Comunidade. Convocando, né? A informação de que lá em Cachoeira Itapemirim, está um deusacuda. Por que Getúlio Biratã? Por que? Por causa dos mosquitos. A mosquitaiada nos bairros está apavorando a população. E quem traz a informação para a gente, agora, é o repórter Samuel Fraga. Boa noite, Samuel. Mosquitos, muitos mosquitos. Em qualquer lugar, na casa de dona Idenir, nos deparamos com eles. No banheiro, nos quartos, na dispensa, enfim, na casa toda. A situação está assim há meses. E para conviver com a situação, só com a casa toda fechada. Onde você mexe, tem pernilongo dentro de casa, qualquer lugar. Você não tem prazer mais de sentar para lá de fora, para tomar um ar e conversar com os amigos. Você tem que trancar a casa toda noite, chegar fora de hora um pouquinho. Eu vou e abro, ligo o ventilador e coloco o tal de Durma Bem, né? Dois dentro do tabuleiro, como você viu, e ligo o ventilador. Pois é, a situação aqui realmente impressiona. Qualquer lugar que a gente mexa, olha só, os mosquitos, eles saem voando. Daí, os moradores se viram como podem. Já inventaram até um inseticida caseiro. Mas isso aqui tem riscos, hein? Esse especialista alerta. Usar esses tipos de produtos, tanto industrializados como caseiros, podem trazer riscos à saúde. Que acarretam, às vezes, complicações que levam os pacientes para as unidades de terapia intensiva. E, às vezes, pode levar ao óbito. Ventilador e muito remédio de mosquito que a gente tem colocado dentro de casa. Tanto esse de espirrar, esse aqui de queimar. E eles falam para a gente economizar energia, mas não tem como. Porque se a gente colocar essa quantidade de veneno e não ligar ventilador, então a gente acaba morrendo até sufocado, em vez de matar os mosquitos. É, realmente isso aí é um problemão, né? Mas vamos esperar que as autoridades lá realmente procurem agilizar, botando fumacê para mandar para o raio que o parta esses mosquitos, né, Tchê? Bom, vamos à sequência aqui do programa Alô Comunidade. O meu querido repórter do povão, o Paulo Duarte. A gente solicitou uma matéria sobre prédios públicos que estão abandonados, que poderiam, de repente, servir para acomodar o povo que está aí desabrigado, que não tem onde morar e assim por diante. Dá uma outra serventia, né, Tchê, para os prédios públicos. Só no centro, uma porção deles que está aí escancarado, apodrecendo e nada se faz com relação a esses prédios públicos. É um monte, é A, B, C, D. Mas quem vai contar isso para a gente é o Paulo... O Paulo, o Paulo, meu querido Paulinho, repórter do povo, que está na tela. Põe ele aqui com a gente. Olha aí, Getúlio. O negócio é o seguinte, nós estamos aqui na Cidade Alta, no centro de Vitória, na série Prédios que estão abandonados, prédios que marcaram época no centro de Vitória e, principalmente, na educação. Este aqui é um deles. Aqui, durante longos anos, funcionou o Colégio São Vicente de Paula, um dos mais tradicionais colégios do Estado do Espírito Santo. Este prédio aqui, segundo consta, foi doado pela família do proprietário para o município. E até hoje, ninguém sabe da realidade quem é o responsável por isso aqui. Olha aqui, ó. A situação é dessa aqui, está amarrado com o vinho, o cadeado está jogado por aqui e a situação do telhado do prédio, tudo caindo. E o pior de tudo isso, viu, Getúlio, é que tem gente que vem dormir aqui. E tem o detalhe que a placa diz, proibido, proibido a entrada de pessoas estranhas. Ainda tem a marca da Prefeitura Municipal de Vitória. Mas, aqui à frente, viu, Getúlio, do outro lado da história... Vai lá, Ricardinho, vem comigo aqui. Vocês estão vendo que a situação é meia complicada. Então, deste outro lado, podemos chegar aqui, Ricardo? Olha aqui, ó, a situação das janelas abertas, vidros quebrados e tudo que já foi o marco da educação no Estado do Espírito Santo. Eu vou te contar uma coisa, né? Ai, meu Deus do céu. Agora há pouco eu recebi um telefonema da rapaziada. Me traz o telefone aqui, faz favor, rapidinho aqui. Rapidinho, Rodrigo. Não, não peca, não peca, não peca. Traz pra mim aqui, faz favor, aqui. Está aqui a chamadinha? Deixa eu ver aqui também. Olha aí, ó. Ó, pessoal no bar do GG está vendo o nosso programa. Como eu falei em cachaça, todo mundo se assaiou lá, né, tia? É a turma do Paulo do Ar. Ei, aí, cachaçada aí pra vocês, tá? Um abraço pra vocês aí. Ó, o que tem de boteco nesse momento vendo o nosso programa não está no gibi. Não é apenas aqui em Vitória. Linhares, São Mateus, Rio Bananal, Jaguaré. Um bocado, viu, gente? Um bocado. Falando no norte do Espírito Santo, tem uma situação ali que é o aumento da criminalidade que me deixa realmente apavorado, tá? Por quê? Desses homicídios e assassinatos que estão acontecendo dentro ali da região, na região de Linhares, que abrange Soretama, Rio Bananal e assim por diante, a maior parte, a estatística diz que é de jovens de 14 até 24 anos de idade. Somente agora em 2015, o número de homicídios é assustador. É assustador. Assustador. Quem é que vai trazer a matéria pra gente aí, Larissa? Como? A Juliana. A Juliana Dias. Então, vamos pôr aí a matéria com a Juliana Dias? Vamos lá. Põe a matéria no ar, por favor. A criminalidade em Linhares vem assustando a população. Para se ter uma ideia, 76 pessoas foram assassinadas no município em 2014. A maioria das vítimas tinha entre 14 e 24 anos de idade. Já este ano, de janeiro até o momento, 57 mortes foram registradas. E um dado levantado pela Delegacia de Crimes contra a Vida do município, mostra que o Santa Cruz é considerado hoje o bairro mais violento de Linhares. A estatística preocupa as autoridades do setor de segurança pública. Segundo o delegado André Jareta, a maioria dos crimes está ligada ao tráfico de drogas. Neste ano, de 2015, nós vemos que, mais uma vez, assim como toda a região, o homicídio sempre está atrelado ao tráfico de drogas. Quando não é diretamente relacionado a ele, tem ele por trás, de forma indireta. Às vezes, algum usuário de droga, enfim, tem o tráfico como pano de fundo. Cerca de 80% dos homicídios registrados na cidade já foram elucidados e encaminhados para a Justiça. Agora, a Polícia Civil trabalha na tentativa de reduzir esses números. São cerca de 40 homicídios consumados que já foram devidamente concluídos e encaminhados ao Judiciário. Com o indiciamento dos autores, a maioria deles já presos e os que não estão presos, a grande maioria também com requerimento de prisão. Já pendente só o decreto por parte do magistrado. Valeu, Juliana Dias. É preocupante, preocupante esse índice alarmante de crimes por lá, né? Preocupante mesmo. Como está sendo preocupante essa notícia passada desde ontem aqui no Alô Comunidade, dos pais presos por violentarem a própria filha de seis meses de idade. O repórter Alan Collin vai trazer mais informações a respeito desta situação trágica. Que realmente, é o Altemar, perdão, é o Altemar que está aqui com a gente. O Altemar Collin, põe a informação, por favor, Altemar. Boa noite pra você. É isso aí, Getúlio Biratã e telespectadores do Alô Comunidade. Esse é um caso que chocou toda a população aqui do município de Colatina. Uma barbaridade feita contra uma criança de apenas seis meses. Após ser preso, o pai confirmou ter abusado sexualmente da filha de seis meses. A prisão aconteceu depois que a polícia militar foi acionada pelo Conselho Tutelar de Colatina após receber uma denúncia anônima. A mãe da criança também foi presa, pois sabia o que vinha acontecendo e não denunciou o companheiro. O crime aconteceu no bairro Santa Margarida, a poucos quilômetros do centro da cidade de Colatina. Segundo foi informado, o consumo de álcool e drogas pelos moradores da casa era constante. Pai e mãe foram indiciados pela polícia civil no mesmo dia. Um crime que deixou toda a população indignada. Esse é o cúmulo, um pai que faz isso não é pai não, esse é um monstro. É um absurdo. Quando eu ouvi falar isso, eu fiquei plasmo no sofá em casa. Eu acho que é uma coisa muito triste para a nossa sociedade, porque nós queremos sempre ver o bem das pessoas e isso revolta todo mundo. Cadeia para os dois, né? Porque não tem condições de uma criança de seis meses, gente. Podia ter 30 anos, é pai, né? Não tem como fazer isso com ninguém. Existe visão perpétua no Brasil, nem pena de morte. Se tivesse, ele merecia, né? Altemar Collin de Colatina para o programa Alô Comunidade. Valeu, 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 Altemar Collin. Bom, eu não tenho tempo mais para passar minha indignidade, minha revolta sobre esse caso. Não se preocupem que eu não vou arrancar meu sapato para jogar na cara desses infelizes, tá? Vamos confiar na justiça para que eles apodreçam no Chinidró. E eu vou embora, mas amanhã eu volto. Se Deus quiser, 18 horas, 30 minutos, o Alô Comunidade se despede. Eu, Getúlio Miratã, estou indo embora com essa minha equipe, com o Cláudio que está com a gente aí em cima também. Mas amanhã eu volto, se Deus quiser, e lhe adquirir. Fiquem com Deus, meu povo. Fiquem com Deus, porque com Deus, eu, Getúlio Miratã, estou indo embora. Tchau, tchau, meu povo! Tchau, 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 tchau.